Música Sangro, sangro os mares a serviço do rei estou Colossal veleiro em nome do amor Ventania leva minha deriva na saudade Chuva, pétalas de rosas rubras sobre a tarde Gabi, meu amor, meu amor, Gabi Quem deixou em mim essa flor Não há nada no mundo que tire de mim esse amor Chovou, faça sol, bem ou mal eu vou Meu lugar eu sei é ao seu redor Não há nada no mundo que tire de mim esse amor Sangro, sangro os mares a serviço do rei estou Colossal veleiro em nome do amor Ventania leva minha deriva na saudade Chuva, pétalas de rosas rubras sobre a tarde Gabi, meu amor, meu amor, Gabi Quem deixou em mim essa flor Não há nada no mundo que tire de mim esse amor Chovou, faça sol, bem ou mal eu vou Meu lugar eu sei é ao seu redor Não há nada no mundo que tire de mim esse amor Não há nada no mundo que tire de mim esse amor Alhar, 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 alareira amor consome além A dor, teu nome lá A lareira, amor, consome a lenha A dor, teu nome lá Teu nome lá A lareira, amor, consome a lenha A dor, teu nome lá Teu nome lá A lareira, amor, consome a lenha A dor, teu nome lá